Aqui é o Thales Almeida e eu tô fechadão com o DJ Rafael Luiz da equipe de nós que trinta pra ficar no 130 do velho Mais que uma equipe ou uma família de Minas Gerais para todo o Brasil Arrasta essa placa cachorra safadinha Vamos lá novinha Só porque tá tudo gostosa ela vive falando que não tem sua intenção que tem joga E o pior que ela sabe que não todo mundo te quer Aqui é o Thales Almeida e eu tô fechadão com o DJ Rafael Luiz da equipe de nós que trinta pra ficar no 130 desesperada Vai, 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 vai Rafael Luiz da equipe de novo Mais que uma equipe ou uma família de Minas Gerais para todo o Brasil De Minas Gerais para todo o Brasil De Minas Gerais